Esse é da Yoimiya, Mundo Mortal é da Yoimiya, Cultura é da Ayaka, Luz Celeste é da Sayu e mora... Ah, não mostro aqui ainda quantos. Aqui temos materiais de ascensão, 30 livros de XP roxo, 60 minérios de enfinamento. Nossa, esse aqui tá fraco, esse aqui, hein? Convite a Beidou, 1000 de cada custa, velocidade de 1, vamos ver os detalhes. Diretora técnica do Alcor, Tutuplats. É, ranking de aventura 30, completar a missão plano de fuga de Hitou para participar do evento. Feita, tem que ter vindo pra Inazum então, né? Ah, as missão lá dela, a missão do Caswell. Durante o evento você pode trocar, Tutuplats, beleza. Let's go! Quem já explorou bastante Inazuma já tá ligado, né, com que funciona. Pega os eletrogrão, faz os teleportes ali e dale. Durante o desafio derrote inimigos ou obtenha partículas de eletro para aumentar o tempo restante do desafio. Beleza. Fale com membros da própria Crux. Olha, 50 gemas no primeiro dia. Meio dia no BR. Tá. Ah, é de corrida? Errou. Errou. Ai, 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 ai. É de corrida. Errou. 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 Tô levando dano, velho. Tá lento, tá fácil hein, tá muito fácil, vamos ao ultimo aqui, convocar o latrogrão, ou, 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 ué, 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 u Eu não sei não se eu vou fazer todas as missões de primeira dessa vez. Vamos ver. Ih, faltou uma. Complete, faltando, sobrando 75 segundos. Aê. Aê, agora foi. Aê, pronto. Terminamos as três primeiras. E a próxima só vai desbloquear daqui 17 horas. Então esse evento vai começar aí dia 22 na América, meio-dia. No primeiro dia a gente vai poder conseguir aí 230 gemas. Depois mais 180 aqui. Então no ato 1 são 410 gemas. No ato 2 não dá pra ver ainda, só depois. Vamos ver depois, né, esse daqui. Ó, segundo os sonhos, no ato 2 a gente vai ganhar 210 gemas. No ato 3 mais 210, no ato 4 mais 50. Mas aqui falava que no ato 1 era 360, só que a gente ganhou 410. Então pode ser que mude, né? É isso. Vamos ver. Obrigado.